A atualização da lei orgânica das câmaras e o fortalecimento do legislativo municipal foram temas de reunião realizada no auditório da Assembleia Legislativa na manhã de hoje. Representantes da Associação Brasileira das Câmaras Municipais estão no Acre para discutir o assunto com os vereadores locais. No primeiro dia, o encontro reuniu apenas vereadores de Rio Branco e Cruzeiro do Sul. A intenção é ter na reunião desta quarta-feira representantes de mais 19 câmaras municipais do Estado. Dois construtores e o presidente da Abracã, Associação Brasileira de Câmaras Municipais, estão no Acre para auxiliar os vereadores em temas ligados à lei orgânica e o fortalecimento do poder legislativo. A lei orgânica do Rio Branco está sendo muito bem tratada porque o poder executivo e o poder legislativo fizeram um acordo para tratar disso. Nós estamos ajudando o poder legislativo a criar condições de melhoria da situação dos cidadãos acrianos e rio-branquenses. Um dos temas tratados é a verba indenizatória, que os vereadores deixaram de receber desde janeiro deste ano, quando atenderam determinação do Tribunal de Contas do Estado. Os vereadores de Rio Branco votaram o retorno da verba, que é de 15 mil reais por mês. O projeto está para a sanção do prefeito Raimundo Angelim. As diretrizes para corresponder às exigências previstas na prestação de contas dos vereadores devem entrar na pauta do encontro. Segundo o presidente da mesa diretora de Rio Branco, o encontro entre os membros da Abracã e os legisladores do Acre deve promover o fortalecimento e a união das câmaras municipais. A Abracã está no trabalho de fortalecer as câmaras do Brasil inteiro. E fortalecer e também unir, para que haja a união dos vereadores do Brasil. E, através do nosso convite, eles estão aqui. Aqui vai ser trabalhada a criação da Associação das Câmaras Municipais do Estado do Acre, que hoje não existe, e também a atualização da lei orgânica dos municípios do Estado. Legenda Adriana Zanotto